O concurso foi suspenso devido a uma divergência de prazo de execução. O tribunal entende que o prazo mínimo são 60 dias, enquanto em cumprimento ao TAC ficaram 48 dias. A pendência é essa e será acionada com a reabertura da fase de inscrição e o cumprimento do prazo de 60 dias entre a abertura da inscrição e a realização do concurso. No caso, o que precisa para o concurso voltar, já que está suspenso? O que a prefeitura de Tefé tem que fazer para que seja restabelecido e o concurso ser realizado? Olha, hoje seria responder a notificação feita pelo tribunal, como é que acontece. A prefeitura vai emitir um documento dizendo que vai cumprir as exigências e gerar um novo edital sanando as pendências existentes e dando ao tribunal um novo cronograma com os prazos. E quantas inscrições vocês receberam, quantas pessoas estão habilitadas a participar do concurso? Um pouco mais de 12 mil, desde 1.150 de pessoas que estão habilitadas a fazer o concurso. Uma nova administração agora no município e o que acontece se a administração porventura resolver não fazer mais o concurso com o instituto de vocês, houver um destrato, quais as implicações que isso acarretaria o município e de que forma e como as pessoas que se inscreveram iriam ser ressarcidas do valor da inscrição? Bom, o cancelamento do contrato nesse momento geraria um desgaste, não só para a prefeitura como para a população. Por quê? Você tem que justificar perante o tribunal os motivos, o tribunal tem aqui a catar essa decisão, depois disso abriu-se um processo administrativo para sanar o levantamento dos gastos que já foram feitos até aqui, para saber de quem seria a responsabilidade pela quebra do contrato. Foi falado muito na Câmara também, algumas situações como alguns boatos, alguma coisa em relação a possíveis pessoas sendo beneficiadas nesse concurso, enfim, algo nesse sentido. O que vocês têm a dizer e qual a segurança que vocês podem passar para a população de que o concurso será totalmente sério? Hoje nós temos acompanhamento do próprio Tribunal de Contas, temos acompanhamento do Ministério Público, todo concurso público é acompanhado pelo Ministério Público Federal, que monitora esse concurso. Então o que acontece? Cada etapa você tem fase de recurso, você tem fase de execução e qualquer denúncia feita ao Tribunal ou ao Ministério Público é apurada imediatamente. Hoje o que acontece? O Instituto não trabalha com favorecimento, o Instituto não trabalha com ajustes, não trabalha com acertos. Nosso objetivo é manter o nome da instituição por maior tempo possível, fazer a instituição crescer dentro do Amazonas, porque hoje nós não temos grandes empresas que trabalhem aqui com esse tipo de concurso público. Hoje nós não temos uma referência em concurso público dentro do Amazonas, nosso objetivo é esse. E estragar isso apenas com o favorecimento de uma pessoa não levaria o Instituto a nada, entendeu? Não é interessante para a gente hoje favorecer alguém para ser prejudicado. Algumas pessoas colocaram também em questão o fato de o concurso ser aberto para qualquer pessoa de outros estados, de outros municípios. Especificamente, seria possível, viável, que as pessoas que pudessem participar do concurso sejam só dos municípios? Não. A Constituição Federal é clara contra isso. É transparência e igualdade de direito para todos. Todos têm o direito de se inscrever. A gente não pode, em momento algum, barrar qualquer pessoa de se inscrever. O que há é a exigência de cada cargo. Por exemplo, existem cargos para deficientes, existem cargos que não poderiam ser disponibilizados para o deficiente, em especificação, alguma deficiência. Mas limitar e proibir a qualquer pessoa de qualquer estado de se inscrever, a Constituição não permite. Isso é motivo para cancelamento do concurso.